Ela tinha um corpo franzino, mas era gigante na fé. E eu sou o contador de histórias de heróis reais. Meu nome é Dom Bernardo. No dia 27 de agosto de 1910, o mundo foi agraciado com o nascimento desta grande santa. Ela era albanesa e não sabemos muito de sua infância porque ela não gostava de falar de si. Na juventude, sentiu a eterna e doce voz de Deus a chamando para a vida religiosa. Orientada por um sacerdote, ingressou na casa mãe das irmãs de Nossa Senhora de Loreto, situada na Irlanda. Seu grande sonho era se tornar missionária. Por isso, as irmãs a transferiram para a Índia, onde fez a profissão religiosa. Depois, transferida para Calcutá, onde seguiu carreira docente. Embora fosse cercada de meninas das famílias mais tradicionais, era extremamente tocada com o que via nas ruas de Calcutá. Os bairros mais pobres, cheios de crianças, mulheres, idosos, cercados pela miséria, pela fome e inúmeras doenças. Até que um dia, durante uma viagem de trem ao noviciado do Himalaia, ela se deparou com um irmão de rua que lhe disse Tenho sede. A partir disso, ela afirmou ter tido a clareza de sua missão. Dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. Ela saiu de sua antiga congregação para dar início ao trabalho missionário nas ruas. Começou por reunir um grupo de cinco crianças numa escola improvisada. Pouco a pouco, o grupo foi crescendo e foram surgindo vocações de suas antigas alunas do colégio. Escreveu as constituições dos missionários da caridade e teve sua congregação aprovada pela Santa Sé, expandindo-se por toda a Índia e anos mais tarde pelo mundo inteiro. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, onde fez um discurso inesquecível em defesa da vida, dizendo O maior destruidor da paz é o aborto. Ela gastou toda a sua vida doando-se aos excluídos e abandonados. Sua despedida atraiu e comoveu milhares de pessoas pelo mundo durante vários dias. O seu nome é Madre Teresa de Calcutá. Te vejo na próxima história. Deus volte!